Moisés vai até o palácio e é recebido com aspereza por Ramsés, que o chama de ousado. Moisés diz a ele que se ele não atender a Deus, as coisas vão piorar. O rei, mais uma vez, se queixa com Moisés, lembrando do passado deles. Moisés ainda diz a ele que o ama e que não é nada pessoal. E que o único que pode parar tudo isso é ele mesmo. Mas o rei diz que nunca vai ceder. O Zéas desabafa com Caleb sobre sua paixão por Ana. Diz que desde que chegou ao Egito se apaixonou por ela. Diz pra Caleb que só gostaria de ter notícias dela. O que está difícil, né? Por causa de seu pai, é claro. Mas diz que vai continuar sonhando com ela e sabe que um dia ela será dele. Moisés, após a conversa inútil com Ramsés, ele vai até sua mãe Renutmire. Ela reclama do irmão. Diz que seria só ele liberar os escravos por três dias e tudo estaria resolvido. Mas é quando Moisés a deixará ela surpresa ao falar do plano de Deus para a total libertação dos escravos. Ele ainda a alertará Renutmire sobre a chegada de uma nova praga. O sangue ainda é pouco, diz ele e a sua mãe. Abigail e Zelofeade, após saírem para dar uma volta e conversarem de como se conheceram. Quando de repente ela muda o semblante, se queixando o fato de ainda não ter engravidado. Mas ele o consola, pedindo para ela ter paciência. E juntos decidem orar a Deus e pedir para Deus um filho pela última vez. Quem vai se aproveitar deste momento em que Abigail e Zelofeade está ausente da casa e os demais foram dormir? Pesalel vai até Débora e entre uma conversa e outra. Sem conseguir esconder o sentimento que sentem um pelo outro, os dois acabam se beijando. Já Nefertari fica abalada ao esbarrar com Moisés nos corredores do palácio. Após ele visitar sua mãe, ele a encontra e ela a cumprimenta. E ele tenta sair dali para evitar problemas. Mas ela pede para conversar com ele. E nessa conversa, ela diz não o reconhecer e ele diz que é o mesmo de antes. Ela ainda oferece ajuda para intermediar entre ele e o rei. Para que as coisas se acalmam e que ficam bom para os dois lados. Mas ele agradece dizendo que não há o que fazer. A não ser que ela convença Ramsés ao pedido sobre a libertação dos escravos. Bezalel e Débora, após o beijo ardente, ficam apavorados, dizendo que não deveriam ter feito isso. E é quando chegam os tios dela e percebem algo no ar. Mas ela desconversa e sai de cena. Já Bezalel, em conversa a sós com sua tia, recebe conselhos para que façam as coisas da maneira certa. E deixa o rapaz muito esperançoso ao dizer a ele que Débora está apaixonada por ele. Moisés e Arão, então, anuncia aos familiares que os hebreus devem ficar em casa. Pois algo está por vir e que depois do que vai acontecer, nem os egípcios irão querer sair de suas casas. Na sequência, se despede e vão e dão início à segunda praga. E o Egito todo é invadido por Ramsés. Antes de continuar, quero lhe pedir algumas coisas bem rapidinho. Ah, assista a um resumo no Capricho. Ah, analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Se sentindo culpado, Meketri lembra de momentos com Karen, quando ela falava para ele ao menos conhecer o filho dele. E após a insistência dela, ele diz ter dúvida em ser o pai. E deixando ela completamente triste e ofendida. Já na sequência, as rãs começam a invadir o palácio. E o povo entra em desespero. Enquanto Ramsés conversa com o general, Pazer entra desesperado, avisando-o sobre a invasão das rãs. Ramsés fica furioso. E quem quer se dar bem diante do rei, neste momento, é os magos. Que, mais uma vez, tentam com suas fralcatuas. Eles simplesmente fazem aparecer os rãs de seus baldes. Mas, ao ter o pedido do rei sobre agora consumir com todas as rãs, claro que eles não conseguem, né? E, novamente, são ridicularizados pelo rei. Moisés explica para sua família o que Deus falou com ele após ouvi-lo sobre o retorno das águas potáveis no Nilo. Ele conta com detalhes sobre os planos de Deus, na sequência, e o porquê de rãs na segunda praga. Em conversa com Abigail, Mequetri se recusa a assumir Bach como seu filho, e pede para ela não insistir mais neste assunto. Ele diz que tem esposa e filhos, e quer deixar tudo como está. Mas ela insiste, dizendo que Bach quer saber quem é o pai. Mas ele permanece com o coração endurecido. E, em meio a multidões de rãs, Moisés e Arão entram no palácio para conversar mais uma vez com o rei, dessa vez a pedido dele. Amicés, então, garante para Moisés que, se o Deus dos hebreus acabar com a praga das rãs, ele libertará o povo hebreu. Mas já sabemos que, na sequência, ele voltará atrás. Pesalel, após conversar com Deborah, agora na frente dos familiares, na mesa, ele aproveita o momento e pede a mão de Deborah em casamento. Mas Aoliab se revolta por não ter sido consultado antes, por ele ser irmão de Deborah. Após as rãs sumirem, Amicés volta atrás na promessa e manda o general avisar Moisés que ninguém sairá do Egito. Enquanto isso, Pazer e Simut demonstram preocupação com o que pode acontecer agora com essa atitude do faraó. E então Arão dá início à terceira praga. Ao ser mais uma vez indagado pelo povo hebreu, Moisés comunica a eles sobre a decisão do faraó que deixa todos indignados e os avisa sobre o início de uma terceira praga. E alguns hebreus riem e comemoram ao saber que dessa vez são eles os chamados de Pioentos, mas são repreendidos por Joquebede e Miriam. Em cena emocionante, Deborah vai conversar com seu irmão. Diz que o casamento é um momento muito especial e que ela quer compartilhar com ele. e então chegam a um acordo. A Olhab decide aceitar o casamento da irmã com Bezalel. Com saudade, Moisés se lembra de momentos com sua esposa Zípora. Diz que queria muito que tudo isso se resolvesse rápido pra ele ir embora. Joquebede, sua mãe, cita seu casamento com Arão como uma grande experiência de amor. E diz que com certeza sua esposa Zípora está sendo bem cuidada. E ele concorda com sua mãe. Na sequência, então, a Olhab se desculpa com Bezalel e autoriza que ele se case com Deborah em um discurso emocionante na mesa diante dos familiares para a alegria de Deborah e todos os demais presentes. Já lá do outro lado a coisa está feia. Egípcios sofrem com a infestação de piolhos. Pazer e companhia não param de se coçarem. Pazer ainda tenta preparar algo para aliviar a coceira. e Nefertari fica revoltada com a tal praga. Mais uma vez na presença do rei, os magos dizem que não conseguem resolver o problema da infestação de piolhos. E consideram o poder do deus dos hebreus. E deixam Ramsés furioso que acaba os expulsando mais uma vez daquele local. Então Ramsés se vira para os deuses dele e pede ajuda que já sabemos que será inútil. Corá duvida do deus dos hebreus e sugere que o poder de Moisés esteja em seu casado. Vejam só. Em conversa com Unity após encontrá-la, ela se coçando e brigando com os deuses dela, ele sorri dela. E é quando ele vê um egípcio com um cajado na mão e levanta uma tese que o poder de Moisés está no cajado. E Unity então manda ele investigar isso. E mesmo com muitas dificuldades, Moisés e Osés em uma conversa demonstram confiança em Deus. Eles conversam sobre a situação de Moisés em ter que estar batendo de frente com o cara que foi criado juntos e que Moisés tem muito apreço por ele. Mas Moisés sabe de que há um bem muito maior além de tudo isso e diz a fé torna as coisas possíveis. Se você ficou aqui até agora é porque gostou do resumo, não é mesmo? então antes de ir embora queira deixar seu like e um comentário e também compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Tudo isso se possível é claro. Quero te lembrar também que em fevereiro começa a nova superprodução da Record TV Reis e aqui nesse mesmo canal você acompanhará todos os resumos de todos os capítulos. Vale te lembrar também que em maio começa a nova série da Record TV Todas as Garotas em mim e aqui também você verá os resumos de todos os episódios por isso queira se inscrever e ativar o sino de notificações para ser avisado desses vídeos obrigado a todos até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau